Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 23 de agosto de 2019. Hoje é sexta-feira. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, neste alto astral, nesta manhã de sexta-feira, onde você vai participar aqui junto comigo, pelo nosso WhatsApp, é o 997824426, 997824426. Tem uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, um problema, entra em contato com a gente, mande fotos, imagens, que eu vou aí, ó, na sua casa, no seu bairro, para a gente poder ouvir você. Legal? Maravilha, maravilha. É, cadê a musiquinha, tá? É. Ah lá, ó. Está aí. Hoje é sexta-feira, minha gente. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha lá, ó. Sobe o sol. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Nada de canseira. Nada de despreza. Pega uma cerveja, põe na mesa do Josué, nosso produtor aqui, ó. Hoje é sexta-feira. É, esses caras aqui estão de sacanagem, pessoal da produção, hein? Jovem é gostosa, hein? Sexta-feira tá chuviscando, não tá chovendo aquelas pancadas de chuva, mas tá chuviscando e vai esfriar muito, viu? A previsão é de muito frio. Pode tirar aí o edredom, né, do seu guarda-roupa, né, o casaco de moletom. Então, olha, se prepare que o frio, esse final de semana, é bom pra um churrasquinho também, né? Mas vamos lá. Começando aqui o nosso jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, então, vou trazendo informações do Brasil, do mundo, de Santa Bárbara do Oeste, da nossa região. E eu começo falando do rapaz que foi condenado, Cristiano Monteiro Mendes. Foi condenado, na tarde de ontem, pelo Tribunal de Júri, realizado aqui no Fórum de Santa Bárbara do Oeste, a sete anos de reclusão em regime inicial semi-aberto. Ele foi acusado, né, era acusado pela morte da esposa, a Cátia Oliveira Arruda, no dia 7 de novembro de 2008. O julgamento durou cerca de quatro horas. Como ele é réu primário e possui bons antecedentes, o Cristiano vai responder em liberdade, tem o direito de apelar da sentença, então, em liberdade. O caso dele, aquela, eles beberam, né, beberam lá na casa deles, no Jardim Batajim, e a mulher acabou pegando uma faca, e nessa discussão, nesse desentendimento, ela caiu e acabou sendo atingida no peito, né, no peito. Na época, na época nem tinha, né, o crime de feminicídio. O boletim de ocorrência, esse crime foi registrado como homicídio simples, por isso que ele pegou aí sete anos de reclusão em regime inicial semi-aberto, né. Era a palavra dele, né, não tinha provas contundentes, era a palavra dele contra a justiça. Mas, é, desde 2008 também, estamos em dois, mais de dez anos já, mais de onze anos pra se dar uma, pra fazer um julgamento como esse aí. Bom, tem problema da nossa população? Tem problemas? É, tem um problemaço, viu? Problemaço ali na Vila Brasil, Rua Pernambuco. Eu fui lá, pela manhã, e a nossa reportagem, nós flagramos lá, a dona de casa, a dona Elayne, a dona Elayne, ela está passando por um problema muito difícil em frente à sua residência. Sabe por quê? A entrada, né, que tem o portão da residência dela, tem uma árvore enorme, e o que atrapalha são as raízes dessa árvore que você vai ver agora, vamos colocar aqui, ó, pra você acompanhar, ela tem dois, a família lá tem dois recém-nascidos, né, e passar com o carrinho numa situação dessa aí tá difícil, viu? Tá muito difícil. Já fez protocolo pra retirada dessa árvore, mas até agora nada, faz dois anos, segundo o marido Wellington e a dona Elayne, dois anos já que fizeram o protocolo. Ó a raiz como é que tá, aí chegou uma multa lá pra eles, pra pagar um aviso, um aviso prévio, ó, ou vocês fazem um reparo nessa calçada ou vocês vão levar a multa. Mas como é que vai fazer, ó, congela, congela essa imagem aí, como é que pode fazer um reparo numa calçada dessa aí, veja aí, ó, se a prefeitura não extrair essa árvore, não vai ter como fazer reparo, minha gente, não vai ter como fazer reparo, né? E como é que ela pode ser multada se obrigação do município a tá removendo esta árvore? Olha a condição disso, veja aí, pior que chegou a multa pra ela, né? Pior que chegou a multa pra ela, se ela não fizer o reparo vai levar a multa, mas ela deve recorrer a esta situação aí que tá na cara, essa árvore aí tá já prejudicando o direito de ir e vir de quem mora ali na casa. Bom, a Segurança Pública de Santa Bárbara do Oeste fez ontem uma reunião lá no bairro Santo Antônio do Sapezeiro, foi ontem à noite, reuniu ali representantes do setor de segurança oficiais de Santa Bárbara do Oeste e também da nossa região. Veja aí, né? Essa reunião foi devido à onda de roubos e assaltos que vêm ocorrendo na área rural aqui de Santa Bárbara do Oeste e foi citado, inclusive, ontem pelo capitão da PM aqui de Santa Bárbara do Oeste, o capitão Anversa, citou ontem sobre a segurança primária, que foi um dos itens apontados. Ou seja, o que é a segurança primária? Onde o morador, o cidadão, se previne pra conter as ações dos criminosos, dos bandidos. A Polícia Militar disse que a segurança é um dever do Estado, mas que o cidadão, né? Nosso cidadão tem também fazer, ajudar aí no trabalho dos oficiais de segurança com essa segurança primária. Como instalação de cerca elétrica, instalação de câmeras, né? Um circuito de câmeras. Tem a vizinhança solidária que tá dando um excelente resultado também, que são os grupos de WhatsApp e outras ações também. Inclusive, investigadores de Capivari e Rio das Pedras participaram dessa reunião na noite de ontem e disseram que essa é uma quadrilha especializada na nossa região. E não só na região, mas no país, o Estado todo. E que Santa Bárbara do Oeste seria uma novidade apontada. Mas eu vou mais além, eu vou mais além. É precisa, precisa de uma vez por toda do apoio aí dos nossos deputados, deputados estaduais, federais, das Forças Armadas, que o presidente Bolsonaro realmente pegue a caneta e impõe a lei. Por quê? Não dá. O cidadão vive preso, né? Antes era mais seguro no sítio, na roça. Hoje tá mais perigoso, né? Hoje tá mais perigoso. E o cidadão viver preso dentro de casa e o bandido solto, aí não dá. Então, os moradores lá do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, Lambari de Baixo, Cruzeiro do Sul, Caiubi, Areia Branca, São Luís, todos os bairros rurais estiveram por lá para falar dessa onda de roubos. Levaram lá mais de três, foram inúmeras máquinas, tratores que levaram. Os bandidos aí são especializados, são especializados, né? O cara rouba aqui e o trator vai se encontrar lá em outro estado, no Paraguai, em outro país até. Olha, dois corpos do sexo masculino foram localizados, enterrados em uma cova rasa na tarde de ontem, ali na região da Areia Branca, área rural aqui de Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, um dos corpos foi identificado. Era do motorista Otávio Silva Santos, de 31 anos, que estava desaparecido desde segunda-feira à noite. Ele saiu de casa com o seu carro e não foi mais encontrado. Olha, esse rapaz aqui, que você vê na tela, com a gente aqui, ó, ele estava desaparecido. Olha a brutalidade, a brutalidade que foi feito, foi morto, enterrado. Agora, os corpos foram levados ao IML de Americana, desse rapaz foi identificado, mas tem o outro também, que ainda não, ninguém sabe de quem se trata, né? Polícia Civil agora investiga mais esse caso. Dois homicídios ontem, né? Então, nessa semana, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Mais um caso aí pra Polícia Civil investigar. Muito bem, você vai participando, claro, junto com a gente aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também ative o sininho, pra que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Bom, tem aí o nosso internauta interagindo aqui junto com a gente. Opa, você que está aí na sintonia aqui, né? Na audiência do nosso jornal, o Jornal da TV SB Notícias. Deixa eu ver aqui, ó. A Miss Lane, Ana, Júlia. Também a Flávia. O Daniel Gritti. O que ele falou ali? Bom dia, está bom pra uma super... O tempo está gostoso. Choveu? Está chovendo, está chuviscando. Então, ele falou que o tempo está bom pra uma caipirinha. Mas vai com moderação, viu, Daniel? Vai com moderação. Chuviscando? Está muito bom. A Lu Romera. Está aí, pessoal. Obrigado por interagir aqui junto com o Nilson Araújo, com o Jornal da TV SB Notícias. Tem uma situação aí no seu bairro, na sua rua, um problema. Que a gente possa dar voz a você. Entre em contato com a gente. 997-8244-26. Uma ótima sexta-feira a todos. Um ótimo final de semana. Por gentileza, produção, a musiquinha, pra gente fechar hoje, né? Começamos com a musiquinha. O nosso programa está chique, está vendo? Melhorando a cada dia. A cada dia a gente procura fazer algo diferente pra você. Isso! Você que interage aqui junto comigo. Todos os dias a gente levando a informação aí na sua casa, no seu trabalho, no seu escritório. Valeu! Cadê? Hoje é sexta-feira, minha gente. Animação! Tchau! Bom fim de semana pra você! Já põe na minha mesa Música 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 Música